Bonjour, ça va? Bonjour, je m'appelle Adriano. Je m'appelle David. Nós somos professores da União Francese. Estamos aqui para passar uma notícia maravilhosa, não é David? Exato. Está chegando a Semana da Francofonia. Só quem ganhou presente... É você! A União Francese está preparando uma ótima surpresa para aqueles amantes da língua francesa. Como é o nome que dá, David? Francófilo. Francófilo, nome bonito, maravilhoso. Isso mesmo. Você que não tem tempo para acompanhar um curso regular, ou que não tem condições para dar um curso de francês, não se preocupe. Toda segunda-feira, não é, David? Toda segunda. Toda segunda-feira no canal do YouTube da escola estará disponível um curso desde o A11 até... O importante, gente, é que você toda segunda-feira acompanhe as publicações do canal do YouTube da escola. Exatamente. O principal, o melhor disso tudo é que é gratuito. Então, você só se inscreve lá no canal e aí, toda semana, vai receber lá a notificação de vídeo novo. Todo vídeo vai seguir a sequência do quadro comum europeu e ainda vai ter exercícios autocorretivos, certo? Mais um grande desafio que tem no joguinho que a gente vai preparar lá, né, David? Para você se divertir aí na sua casa. Isso é fazer francês. A Semana da Francofonia existe para difundir o francês para todos os quatro cantos do mundo. E a União Francese, né, David? Claro. Um dia está fora. Eu acho que é esse o nosso papel. O que você acha? Com certeza. A gente está aqui para difundir o francês com essa língua linda. Essa língua linda. Então, a gente está aqui para fazer do francês essa língua maravilhosa, uma língua falada por todas as pessoas, sabe bom? Vem com a gente, entra nessa brincadeira, estuda francês com amor e alegria. Essa é a União Francese. Você tem escolha. Você tem escolha como um bendo. Eu faço repéragos de mulheres sobre os ráceos. Eu vi essa lola. Ela não me follow, não me follow quando eu me follow. Eu vi essa lola. Eu vi essa lola. Eu vi essa lola. Eu vi essa lola.